Música Sexta-feira é dia de destino lazer na FURB TV. Você é nosso convidado para percorrer uma série de roteiros com diversidade de lugares e uma infinidade de possibilidades para aproveitar os momentos de folga. No programa vamos até Jaraguá do Sul, Odeio e Corupá. No norte do estado, em Corupá, percorremos uma rota com 14 cachoeiras. Em Jaraguá do Sul, os destaques são História, Cultura e Evolução Científica e Tecnologia, em evidência no Museu WEG e Casa do Colonizador. E por fim, vamos até Odeio, conhecer o projeto de construção de uma tirolesa a 900 metros de altura. E também na cidade descobrimos a essência da Fazenda Sacramento. É sexta às 9 horas da noite, na FURB TV. Música Apoio Cultural, La Francine Cabelereiros. E Plissagem. Música 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 Música